e fala família tudo bom hoje é um vídeo específico para quem mora em salvador e região metropolitana eu quero mostrar para vocês que aqui no rio vermelho tem uma uma nova empresa que faz lavagem estética nas motocicletas mas lavagem normal e lavagem estética também e eu vou lá para conhecê-los e claro vou deixar aqui a veston ela não foi lavada desde a viagem que eu fiz a primeira viagem é onde ela acabou tendo aí só seus primeiros quilômetros então a primeira lavagem da veston e vocês vão conhecer agora essa nova esse novo local fica bem ali ó e vocês vão conhecer esse local que ao lado tem isso no mesmo ambiente tem um lugar que você pode tomar açaí é muito massa enquanto você vai olhando ao mesmo tempo que tem um vidro você vai vendo o trabalho sendo serviço sendo feito né na lavagem da tua moto com os melhores produtos sem usar aqueles produtos abrasivos que vão funcionar a pintura do teu motor dos parafusos nada disso tá pessoal só equipamento de primeira só produto de primeira foi convidado e para visitá-los para conhecer o trabalho serviço e claro vou deixar em boas mãos a veston primeira lavagem dela tá primeira lavagem ela tá com 900 quase mil tá com 935 quilômetros 935 quilômetros quase mil nunca foi lavada antes o e achei bem legal que é um moto vat o ponto muito bom vamos conhecer o trabalho deles eu vou embora e aí um grande abraço para o horse ele me convidou para conhecer o serviço deles e vamos nessa vamos conhecer o serviço e lembrando primeira lavagem da bichinha aqui seu nome é boa tarde seu nome Alan Aleph tudo bom Aleph Francisco beleza e você vai dar o grau aí né é a primeira lavagem dela nunca foi nunca tomou banho na vida eu vou querer que você faça um teste nela elétrico um check list tá tá vamos lá legal isso viu você faz esse check list para posso colocar um cavalete e ela tem cavalete aqui tem melhor né é melhor tá eu tô gravando aqui tá já tô gravando aqui foi legal porque ele não sabia e já teve uma boa surpresa porque eu nunca vi isso no outro lugar para lavar moto que é pedir para fazer check list de parte elétrica e isso é muito bom uma boa surpresa eu não tava nem prevendo isso tá mas parabéns legal legal mesmo é para fazer o check list é que é mesmo fazer o mesmo tem que fazer eu tenho que fazer né tá freio dianteiro traseiro ok a pisca direita buzina luz farol alto lampejador farol alto tem mais alguma coisa é tá ligando legal parabéns eu gostei bom vamos ver aqui galera tá legal legal gostei viu motovap vocês estão quanto tempo aqui a gente inaugurou segunda-feira segunda-feira e você é o tabuada tabuada sócio do rox né é proprietário aqui também né tabuada parabéns eu gostei vamos nessa eu não avisei que eu tava gravando mas a ideia é essa mesmo e a boa surpresa tá vendo todo mundo tá vendo aqui que não tinha nada não tem nada combinado tá galera nada combinado e o legal exatamente isso saber que não tem nada combinado o baú também né tá e ele já vem com essa chave aqui na verdade eu abri ele pronto tá aí eu vou ficar aqui do lado né e aqui é legal porque tem esse vidro aqui quem acompanha né então ele não tá bom que você que você tá olhando ele legal 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 vai ficar lá observar tudo que tem na tua moto qualquer pessoa vem aqui falar com a gente e aí você pode tá tomando uma açaí tomando um refrigerante legal vou mostrar o ambiente eu vou mostrar muito legal galera tudo bem organizado fácil acesso vou mostrar para vocês aqui a rua do canal no rio vermelho o lá é a embasa e aí vocês podem vir de lá da do iguatemi né do shopping da bahia salvador shopping pessoal que vem lá do da paralela enfim aqui já é sentido a ondina e aqui a gente tem o rio vermelho pessoal também que vai para os eventos de quinta-feira pode passar antes aqui para tomar açaí enquanto a moto tá sendo uma lavada aqui na moto vap ponte aceitei que o convite do horse e agora o tabuado aqui também tá me recebendo que foi convidado tá pessoal eles nem sabiam que eu tava gravando e juro para vocês não combinei nada cheguei aqui já gravando e a grata surpresa né os caras eles pedem cheque de da parte elétrica né da moto muito bom muito bom tô satisfeito legal a boda posso mostrar aqui o ambiente obrigado e aí eu tô falando que eu falei nós temos duas câmeras uma lá e uma cá qualquer coisa que acontecer na tua moto se você verificar algum arranhão alguma coisa você vai chamar a gente a gente olha nas câmeras entendi verifica se foi aqui você já tá é a primeira vez que eu tô lavando a moto tá novinha mesmo fez uma viagem aqui para aracaju e não tá muito suja mas tá de rodovia né aqui legal galera ambiente climatizado você quer tomar sua cerveja tem refrigerante que não gosta de cerveja como eu mas tem cerveja boa aqui viu cerveja artesanal e aqui é a melhor parte tá aqui ela sair você escolhe é self service você vem aqui escolhe tem a parte de e é legal que dá para levar criança também tá dá para trazer que eu dá para trazer a criança mesmo que você venha de carro é tua esposa vem de carro com teus filhos e você venha de moto e quiser que passar o final de tarde tá valendo também legal e sempre com ambiente motociclista né legal muito bom bom eu vou eu vou acompanhar daqui e vamos ver se eu consigo pegar alguns takes dele lavando a moto e aí vocês vão acompanhar pessoal o tabuada ele me falou de um detalhe bem interessante que eu nunca tinha visto no lugar para lavar moto além de ter isso aqui que eu nunca vi também então o cara tá olhando aqui então ele pode ver aqui a moto sendo lavada e olha que legal você pode acompanhar e aí depois eu vou perguntar de produtos tá mas você tem essa área aqui que você pode sair né tem ali colorado cerveja artesanal tem refrigerante e me conte um detalhe importante que eu nunca vi isso cara vocês estão inovando como nós fizemos as suas motocicletas trazer produto para aplicar quero dar um pulimento além da lavagem e aí às vezes o cara se surge ou ele tá indo para algum lugar para um encontro familiar nós fizemos um banheiro com chuveiro para que a gente possa receber esse cliente que ele se sinta em casa à vontade então nós temos um banheiro bem decorado aqui com bastante caveira no teto das portas e aqui nós temos aqui todos os chuveiros legal então é que nessa parte chuveiro tá pessoal então ele entra ele toma o banho dele já sai pronto pega sua motocicleta lavada e vai viajar vai para o destino que o cara pode tomar banho aqui cara até se como um viajante vamos lá um viajante tá passando aqui em salvador e ele vai fazer um pouso aqui rápido ele pode fazer a lavagem da moto dele para tirar o excesso de sujeira da corrente e pode tomar um banho e seguir viagem pode tomar pode seguir viagem pode tomar um açaí né e seguir viagem e nós temos aqui também pizzas brutinhas salgados então dá para fazer um lanche também dá para fazer um lanche também ô tabuada me fale uma coisa me me fale dos produtos que vocês usam muita gente fica com medo né de daqueles produtos abrasivos indo para baú essas coisas que detonam a cultura de motos todos os produtos são biodegradáveis né nós prezamos pela qualidade das motocicletas né até porque o nosso público é um público que exige que a gente tenha bastante cuidado com suas motocicletas para não agredir a pintura né a chaparia então todos os nossos produtos são biodegradáveis são comprados aí em escala e a gente testa os produtos antes de aplicar as motocicletas nas nossas próprias motos né a sua talia tem uma daquela ali também linda ali também e treinos então a gente não traz nada que não seja de grande valia para o cliente é sempre testando os produtos produtos que já estão no mercado há bastante tempo trazendo resultado e a gente aplica nas motocicletas e essa ideia é veio 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 há quanto tempo que assim eu sei que vocês estão há uma semana nós estamos nós inauguramos tem uma semana mas a gente ficou aqui seis meses projetando essa loja fazendo todo projeto desde junho deste ano 2019 que a gente veio fazer todos os projetos estudando que legal eu vou entrar em contato com empresas de São Paulo porque o lavagem a vapor é uma novidade para Salvador mas é uma coisa que já vem acontecendo há muito tempo em São Paulo a gente já teve em feiras em São Paulo estudando e conhecendo as empresas para que a gente possa trazer essa tecnologia para cá para a lavagem de motos a gente tem muitos amigos da Barra, Londina, do Rio Vermelho que saem daqui para lavar motos em Lauro de Freitas e aqui a gente mora numa cidade litorânea tem muitos salitres as motos tem que ser lavadas pelo menos aí a cada semana ou a cada 15 dias eu confesso eu não tenho saco para lavar moto eu não nasci para isso não tenho saco eu prefiro que deixe uma pessoa que sabe fazer isso e eu lavo pouco as minhas motos porque eu tenho uma teoria que motos não tem que ser lavada não deve ser lavada toda hora mas quando você mora numa cidade litorânea e você vai sempre rodar na orla tem que lavar não tem jeito o salitre ele preguina na moto e você pode até achar ah porque a moto é nova não vai acontecer nada mas vai sim vai começar a corroer os raios como eu moro longe da orla e eu não passo muito na orla e a moto sempre fica na capa eu não lavo muito mas eu sei e eu entendo muito bem os caras que fazem isso uma vez por semana porque moram num lugar que é complicado qual o procedimento agora? então nesse momento ele acabou de passar na roda traseira e na dianteira o desengraxante que é um produto que ajuda a derreter digamos assim a sujeira então essa sujeira ela vai amolecer com o desengraxante que é um produto também biodegradável que a gente tem você vê que ela já caiu ali embaixo da roda tá bem suja tô vendo tá vendo? agora ele vai vim com um outro produto que também é um desengraxante mas pra chaparia da moto ele vai aplicar na moto inteira depois ele vai vim com a VAP e vai aplicar sobre ela pra tirar toda a sujeira entendi é tipo uma espuma? fica tipo uma espuma? a princípio não agora vai ser ele vai aplicar o desengraxante na moto toda ah entendi o desengraxante pra chaparia aquele ali foi pras partes mais baixas que tem a sujeira mais grossa entendi as vezes tem muita graxa ele vai aplicar agora o desengraxante com a... pincel tá, tô vendo ele tá aplicando com o pincel depois ele vai aplicar com a bombinha e vai tirar com a VAP após ele tirar com a VAP aí a gente vem com o Slow Fun que é uma máquina que joga o shampoo sobre a moto tá e aí depois do shampoo a gente tira esse shampoo com o VAP, a máquina em VAP oh legal e depois a gente vem fazendo toda a secagem da moto com a microfibra nada, nada de abrasivo nada de abrasivo nada de óleo diesel, nada de WD nós não somos contra a utilização de WD em algumas partes do motor mas nesse momento a gente não trabalha com nada disso somente com desengraxante, shampoo e máquinas a VAP vocês tem um sistema também, vocês fazem nesse serviço a limpeza da corrente também? a gente faz a limpeza da corrente com a máquina a VAP não fica nada, fica tudo limpo e ou a gente aplica o motor aqui né pra lubrificar a corrente ou se o cliente preferir ele traz o próprio produto dele ou ele lubrifica em casa a aplicação é cobrada a parte né? é a parte tá qual o motor que vocês usam? o C4 o C4 né o C4 e C3 a gente tem os dois legal, legal quais são os meios de contato que vocês tem aqui? hoje nós temos um Instagram nós estamos trabalhando com uma empresa pra fazer o site e nós estamos com um desenvolvedor de aplicativos pra que na primeira semana de janeiro a gente já esteja marcando as motos aqui através de aplicativo ó que show então o cara baixa o aplicativo iOS ou Android e ele agenda no próprio aplicativo por isso que a gente está evitando o WhatsApp porque o WhatsApp as vezes tira o próprio funcionário do circuito do foco do foco então tudo vai ser por aplicativo então a gente vai ter um tablet aqui o Aleph que é o menino que trabalha aí na parte da lavagem ele vai estar com o tablet o cliente marcou lá já aparece aqui o horário reservado pro cliente e a gente vai ter um cadastro né a partir do momento que o cliente entra no aplicativo ele faz o próprio cadastro a gente já tem todas as informações aqui o tempo de espera é até 15 minutos né a não ser que ele ligue e diga que vai atrasar um pouco mais pra que não atrapalhe as outras lavagens você fala espera assim se ele atrasar são 15 minutos ele tem 15 minutos pra se atrasar é o limite certo porque a gente computa que uma lavagem de uma moto com uma sua uma big trail demora algo em torno de uma hora então se ele atrasar 15 minutos ele vai atrapalhar um pouco a própria lavagem dele mas a gente vai lavar a moto dele sim como lavaria em uma hora certo vou na roda o vapor ele trabalha em uma temperatura de 120 graus então nessa temperatura qualquer graxa, qualquer óleo sai com mais facilidade porque ele acaba derretendo então ele sai junto com o vapor dado e os engraxantes que nós aplicamos somente na roda somente nisso ali certo já tá é nítido que já tá bem limpo e a gente ainda vai usar o shampoo e vai tirar tudo com a máquina a vapor eu penso que vale muito a pena fazer um investimento desse tá e eu digo não é caro não tá pessoal não é um valor absurdo nem inacessível quem tem uma moto dessa tem condição de fazer uma lavagem dessa uma lavagem que vai prevenir quando vocês finalizam a lavagem vocês aplicam algum produto para preservar o salitre? isso então nós temos aqui para aplicar mas isso é a parte tá tá nós temos silicone né para poder mobilizar todo o motor claro tem partes que a gente não pode aplicar o silicone inclusive eu vou querer viu é vou querer uma parte nós temos WB se o cliente quiser utilizar o WB nós temos outros liquidificantes da marca Motu né mas tudo de acordo com a necessidade e a vontade do cliente a gente faz a lavagem a moto sai perfeita depois a gente faz um novo checklist com todos os itens eletrônicos da moto e nós temos um painel de LED muito forte para identificar qualquer irregularidade na moto qualquer arranhão e outro se existe ainda alguma sujeira na moto porque pode acontecer sim nós somos seres humanos o ser humano erra então ele lavou ele esqueceu de passar a bucha no paralama traseiro numa pontinha ali com dois centímetros de sujeira a gente com esse LED a gente vai verificar e ele vai retornar e vai fazer o que falta para que o cliente não saia daqui insatisfio tá boada fala mais um detalhe aqui que a gente acabou de esquecer a gente acabou esquecendo de comentar que vocês fazem o que na parte dos comandos nós protegemos todos os comandos com o plástico filme para evitar até que que uma água entre e danifique uma parte elétrica então a gente fecha todos os comandos quando a moto tem um filtro de ar para fora que não é o caso tipo Harley Davidson tipo Harley a gente fecha também a gente protege todos esses comandos a fim de evitar qualquer problema né agora ele está no processo aí aplicando sobre toda a moto um desengraxante um biodegradável que é para ajudar a soltar toda a sujeira da moto esse é o segundo estágio da lavagem tá depois das após as rodas aí ele vai tirar depois tudo isso aí com a VAP e depois ele vem com o Slow Fuan que é o próximo processo depois da retirada do desengraxante que é o Slow Fuan Shampoo que nós temos aqui e depois ele retira com a máquina a vapor e aí o último processo é a secagem a gente tem um pano de microfibra aquele aquelas flanelas que utiliza até em academia sim sim de alta absorção de água tá são flanelas que a gente a gente tem várias cores aqui cada uma é para uma coisa uma é para o tanque uma é para o painel uma é para as partes metálicas da moto uma é para a roda então a gente tem flanelas de todas as cores aqui de microfibra para poder fazer a secagem da moto para que ele não utilize na parte metálica e passe depois sobre o tanque então nós temos flanelas para todas as partes da moto e com tempo de uso depois de uma semana a gente descarta todas elas e compra novas flanelas ah legal tem um custo né tem um custo elevado né tem um custo elevado porque essas flanelas não são tão baratas assim mas a preocupação é sempre a moto do cliente a gente trata todas elas como se fossem nossas é cara é isso que é e é aquela coisa você tem um como eu falei no início você tem um um bem caro caro de se manter então quando você compra uma moto dessa você tem que saber que tem um custo custo de manutenção e lavagem também faz parte desse custo de manutenção tudo bem que você pode fazer em casa mas você pode até lavar com sabão neutro beleza você pode ter espuma a esponja mas você vai ter que comprar os produtos para manter né principalmente se mora em cidade litorânea a exemplo do silicone você vai ter que comprar um produto para botar na corrente para fazer a limpeza da corrente para depois lubrificar porque não adianta só você ficar lubrificando a corrente e não limpar a corrente porque se a sua corrente tem o-ring pior ainda porque fica lá retido no o-ring vai criar uma borra exatamente ou então vitrifica né por causa da areia e aí vai comendo destrói o o-ring todo não adianta então tem que lavar e se você não limpa também a corrente você tem outro problema né que aí ela pode estar enferrujando você não está percebendo porque ela está sempre suja aí você lubrifica sobre a sujeira e aí fica sujeira sobre sujeira e você não sabe que você está com a corrente em perigo para quem está com uma moto com corrente é muito importante essa questão do de lavar a corrente limpar a corrente limpar a corrente tirar os detritos da corrente isso é muito importante galera não adianta só ficar comprando produto já fiz vídeo falando de produtos o que deve se usar o que não deve se usar o que que eu uso então digo aqui antes de comprar até o produto tem que limpar tem que lavar e isso aqui é o processo de manutenção faz parte tabuada me conte mais uma coisa que você tem você tem uma Iron conte aí o caso sem citar o nome da situação mas conte aí o caso que a moto essa tua moto ela rodou seis mil quilômetros uma viagem uma viagem o antigo proprietário e ele levou um posto para lá vai e um rapaz um infeliz colocou só um pan sobre as rodas sobre o motor e quando ele saiu de lá vindo para a Bahia ele começou a sentir uma perda de potência uma coisa estranha acelerava e a moto não dava o comando que ele estava necessitando até porque essa moto é uma moto que tem um torque muito forte muito e chegando aqui foi que ele percebeu que os gomos da correia dentada da moto porque essa moto não tem corrente é correia eles estavam se soltando se desprendendo da correia e não tinha mais o que fazer a não ser a troca da própria correia e não durou seis meses para que 90% dos gomos da correia se soltassem tudo isso por causa de uma lavagem barata uma lavagem barata e com utilização de produtos abrasivos tanto para pintura quanto para as partes do motor prejuízo quanto? 1400 reais essa correia vocês acham hoje no mercado livre é a correia 137T são 137 gomos tem essa correia vamos lá olhando para vocês agora vale a pena? não vale? não vale não não vale não vale a pena 1400 fora a mão de obra a mão de obra para a troca e aí o cara tem que desarmar toda a roda tem que tirar todo o escapamento porque a rala e você não consegue acessar não dá é um trabalho e um serviço desse não sai numa concessionária por menos de dois mil reais para desmontar uma moto hoje na Harley Davidson é dois mil reais não vale a pena então se você tem uma moto dessa uma moto dessa hoje custa uns eu estou falando zero quarenta e sete mil reais não vale a pena não vale a pena então você vai pagar muito muito menos tem uma moto dessa teve algum problema no motor de pintura? ele teve um problema no escapamento acabou perdendo um pouco da tonalidade ela ficou um preto muito acinzentado não ficou um preto fosco original ficou um preto acinzentado porque o solopan ele corrói não tem jeito eu não sei porque os caras fazem isso é porque é mais fácil né é mais fácil rápido ele tira bota mais rápido e o desengraxante é um produto muito caro essa agora essa agora é é a parte na qual ele tira o desengraxante com a VAP tá ele vai tirar todo agora para depois aplicar o shampoo que é o slow for tá a máquina de slow for com o shampoo ele vai aplicar para depois vir com banho de novo a pouco legal pensando no meio ambiente nós fizemos também as caixas separadoras de óleo tá pra não jogar nenhum óleo pra pra rua fizemos a caixa separadora com três estágios aí a gente tá muito preocupado também com o meio ambiente então a gente fez esse sistema pra que daqui a água saia pura pra rua primeiro banho da Vestrom viu 935 km o primeiro banho depois de uma viagem pra Aracaju e tenho certeza que vai ficar legal e principalmente com esse produto que vocês vão passar o silicone líquido que é o melhor produto realmente pra você passar e manter a moto protegida do salitre tá bom e aí eles ainda pediram pra tirar o baú porque eles lavam tudo eles limpam legal viu então vamos lá eu vou agora tomar o açaí tchau 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 pessoal resultado final olha que coisa linda completamente lavada deixa eu fazer outro take aqui olha aqui olha isso aqui pessoal o trabalho da motovap point galera olha isso aqui olha isso aqui olha isso aqui essa lavagem em alta temperatura é alta temperatura né a lavagem é 120 graus 120 graus tira muita sujeira e essa moto aqui ela nunca foi lavada né primeira vez eu fiz a viagem pra Aracaju e olha olha a qualidade da lavagem galera então você que tem qualquer tipo de motocicleta não não importa a cilindrada não importa o valor cuide cuide da sua motocicleta e ainda coloquei o C4 a aplicação eles fazem a aplicação do C4 e de silicone líquido no motor pra preservar o motor de ferrugem salitre galera disso aqui é como se eu tivesse tirado da concessionária agora parabéns viu galera da motovap point aqui e em breve a gente vai conseguir aí desconto pra inscritos eu vou apertar a mente desse esse cabra aqui o doido da lavagem pra gente conseguir aí desconto pra inscritos mas vou fazer um susto logo aqui ó se chegar inscrito meu falando ó eu sou inscrito tio Chico você dá desconto? pô 5% já de cara 5% de cara e se ele chorar? aí a gente conversa um pouquinho tá bom tá bom 5% de cara hein eu vou conseguir mais mas galera show de bola parabéns viu parabéns velho esse é o cara que gosta mesmo do que faz tá aqui o resultado beijão pessoal vou mostrar aqui mais uma vez vou mostrar aqui mais uma vez o naipe que ficou a moto linda né? ae 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 ae